Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam Boas Novas, estamos começando mais um programa Boas Novas no ar. É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no dia de hoje, nós vamos falar sobre algo muito interessante, você não pode perder, educação cristã, algo que é muito necessário talvez o mundo inteiro esteja encontrando barreiras, principalmente o Brasil, quando nós falamos sobre educação nas escolas públicas, que tipo de orientação essa educação tem e hoje nós vamos falar um pouco sobre a importância de uma orientação cristã familiar para a educação de nossas crianças. Para falar um pouco sobre isso, e isso é um tema não só do Brasil, é internacional, nós temos convidados internacionais hoje. Eu estou falando do pastor Glenn Duncan, ele é presidente do Conselho Escolhar da Escola Southlands. Também recebo aqui Holly Duncan, ela é autora, ministra, palestrante, diretora da capela da escola e também para acompanhar a gente vai traduzir e conversar conosco o pastor Timóteo Rosa, que é conselheiro acadêmico da Southlands e também o pastor Elvio Costa, diretor da escola no Brasil. Eu vou falar rapidinho em inglês para recebê-los e depois eu falo em português. É um prazer ter vocês aqui. Só falar um pouco de inglês para mostrar que eu falo um pouco de inglês. Muito obrigado pela felicidade de vocês aqui. Obrigado por estar aqui hoje. Deixe-me iniciar, antes de a gente falar da escola em si e do processo que vocês estão implantando de educação no Brasil, o Brasil eu acho que passa ao que os Estados Unidos já passou ou talvez esteja passando na questão da educação. Uma educação com orientação quase que ateu, desmerecendo ou tirando qualquer tipo de ensino religioso nas escolas e, pelo contrário, um ambiente acadêmico no Brasil, talvez assim como nos Estados Unidos, tem se tornado um ambiente altamente ateu, onde os estudantes que entram começam a questionar sua própria fé. Qual a importância da educação cristã? Não pode ser menos enfatizado. O inimigo é um ladrão. Cristo é vida. O Espírito Santo é sabedoria. É a verdade. Cada vez que o Senhor está dentro de algo, tem vida. Mas o inimigo tenta lutar contra essa vida. Ele não quer isso nas escolas públicas. Ele quer tudo que é anticristo. E está roubando os estudantes. Sim, você quer que eles tenham uma acadêmica incrível. Mas uma acadêmica sem a revelação de Jesus Cristo é um fracasso. Só leva à morte. O que nós podemos fazer na educação cristã é pregar o Evangelho de que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador. Nós vamos dar excelência na educação. Tudo o que nós fazemos, fazemos para excelência para o Senhor. Mas com a matemática e a ciência, você vai escutar sobre o Senhor Jesus Cristo. E você vai ser orado. E vamos pedir para o Espírito Santo estar em nossa escola. E nós vamos confiar que o Espírito Santo que ilumina o coração vai abrir uma revelação de Jesus Cristo na vida deles. E aí você pode educar essa criança porque tem um coração para o Senhor e agora você tira eles para cumprir o destino que eles têm para a glória de Deus. A pessoa completa. Se não fosse para a educação cristã, eu não ia poder estar. Eu estou para a honra e a glória do Senhor. Não tem nada melhor que isso. E esse Espírito de sabedoria do Espírito Santo que nos guia em toda a verdade revela Cristo e tem vida em nossa escola. Eu digo amém para isso. Porque eu sou um produto, vamos dizer, disso. Eu já participei, talvez para você que está no Brasil e não sabe, mas a minha mãe é filha de missionários americanos e eu estudei em colégios americanos cristãos no Brasil. E era interessante que o formato era para filhos de missionários, que é o Instituto Neto, mas também para filhos de grandes empresários, de grandes empresas multinacionais. E que importância era? Os filhos dos presidentes, os diretores das multinacionais aprenderem ciências, matemática e Bíblia. Isso mudava e moldava muito eles. Esse é um pouco do modelo de trabalho, olha, a gente vai trazer, é uma colégio americana e tudo, mas a gente vai impregnar o nosso ensinamento com Bíblia, com Cristo. É por meio da Palavra de Deus que pode descobrir o destino. Salmo 139, versículo 16, fala que nossos dias são contados. Deus sabia antes que nós estávamos no vento de nossa mãe. Ele tem os dias contados para nós. E na vida cristã, na educação, é educação boa, mas com a revelação de Jesus Cristo, junto, uma explosão da graça dele, para cumprir o seu destino e esses dias que são dados para nós. Não pode chegar a esses dias sem ir para o meio dele. Não tem substituto. Você não pode ser tão inteligente que você pode deixar isso do lado. É só o meio por ele. Ele magnifica tudo que está dentro de nós. E por meio de educação cristã, nós começamos a trabalhar o ouro que está dentro da criança. Sim. Ótimo. Amém para isso. Não, é maravilhoso. É o inglês. Eu sei o que é. Deixa eu falar um pouco também com a Mrs. Duncan. Eu acho muito interessante. No Brasil, sempre se teve uma ideia, de fato, de um ensino de inglês, porque para o brasileiro ainda, grande parte do Brasil, o inglês é um grande diferencial para o mercado de trabalho, para crescimento profissional. E, claro, ter a oportunidade de ir aos Estados Unidos e aprender lá é melhor ainda. Esse é um pouco do que a Southlands tem feito hoje. Como está sendo a implementação da metodologia de ensino da Southlands no Brasil? Como está sendo implementado aqui no Brasil? Como está sendo implementado aqui no Brasil? Como está sendo implementado aqui no Brasil? Porque é um sonho para nós, para qualquer brasileiro, para falar inglês e aprender a Bíblia ao mesmo tempo, especialmente nos Estados Unidos. Então, vocês estão realmente conseguindo os estudantes para ir lá, certo? Sim. Então, estamos aqui nesta viagem. As portas foram abertas. Estamos apresentando a escola de Southlands na Califórnia. Estamos apresentando a Southland Christian Schools aqui no Brasil. Para o Brasil. Para os estudantes terem a oportunidade de vir para os Estados Unidos. E estudar em nossas escolas. Nós temos uma escola internacional. A educação cristã. E os estudantes... Nós temos classes de língua. Então, qualquer nível de inglês que eles estão... Nós podemos desenvolver isso. Vamos dar uma olhada um pouco no campus e no trabalho da Southlands, que é lá da Califórnia. Está implementando agora um projeto de intercâmbio para alunos irem para lá estudar inglês e Bíblia. Veja só. Minha favorita de Southlands é só os valores de cristãs que são ensinados que são ensinados e fora da classe. Em subjetos como História e Ciência que são ensinados de uma perspectiva de cristãs e eu realmente aprecio isso. Southlands é realmente me preparando para o futuro porque são os professores de inglês e os professores e os professores de inglês. Para mim, eu tomo esses professores e eles teem você para ser em inglês quando você está em high school. e isso realmente ajuda com a escola. Eu acho que o amor e o amor que eu recebo em escola é beyond minha imaginação porque eu não acho que eu não teria sido que eu recebo isso de minha professora se eu não come para Southlands. Eu sou de uma outra na minha cidade. Eu acho que eu tenho uma uma base de solididade para o meu inglês e o meu vocabulário e o meu inglês e tudo isso. E é sempre me preparando para mim. Em que a minha escola e que eles me aceitam como eu sou para mim para outra . Eu gosto de ser o campeão e ver o girls become melhor cheerleaders e mais mais amigos. Eu amo leading o cheiro e ouvir a todos na stands joining in cheering on our teams I feel like if I went to another school I wouldn't have this opportunity since my freshman year I was able to play varsity football I play three sports I play football basketball and baseball my favorite sport is basketball and I feel like it's really team oriented so you can't just win the game by one player you have to pull it together as a team I really like video production we do trailers commercials and we make short films but my favorite part is probably editing those films when I was in sixth grade we had an arts gala and I auditioned and it was really fun and I got to sing a song and I was in the Broadway medley as well and it was just really fun by participating in music and art competitions I've really been able to make a lot of close friends South has prepared me to be a mature responsible man my favorite aspect of Southwest is the family friendly environment the teachers care about your well-being whether it's schoolwork or just your personal life this is my second year in choir I enjoy singing and I enjoy mr. Hilton him teaching me the right notes and just feels like a family Southlands provides challenging classes in an environment that makes school fun the teachers here really help you get the one-on-one kind of support that you need I've been able to take AP biology and AP chemistry to really get an understanding of the sciences that I'll have to use which will really help me in the future to become a medical exam I feel loved at the school at public school I just felt like I was a number and a system and here I feel like I matter and I mean something if you want to know something for him you can see more of your friend you can also check out some different social Apparently to learn to create new experiences for help you in a crushed and health editing you can ask me something that you can check out Rápido, intervalo na volta, a gente volta para conversar mais um pouco. De volta com Boas Novas no ar, estamos falando sobre educação cristã, recebendo convidados internacionais representando a Southlands, que é um colégio cristão fenomenal, se você viu o último bloco, nós apresentamos um vídeo, vocês podem ver depois no site, estão fazendo um projeto, talvez inicial, de intercâmbio, se é assim que eu posso falar, de alunos que querem ter experiência de um colégio cristão nos Estados Unidos, aprender a língua e conhecer, enfim, ter novas experiências, eles estão começando a implementar no Brasil. E o pastor Elvio e o pastor Timóteo também representam todo esse projeto no Brasil. Falei certo, é como se fosse um projeto de intercâmbio, quase? Sim, é um projeto de intercâmbio. Quando eu trouxe a ideia para o Glenn Duncan, falando sobre vindo para o Brasil, ele ficou muito feliz, porque eu comecei a falar sobre o potencial que o brasileiro, o jovem brasileiro tem, um jovem que serve a Deus, a criatividade, a garra que eles têm, o enfoque que eles têm, a dedicação que eles têm, eles ficaram bem animados para poder vir aqui no Brasil. E eu falei mais que eles também estão cheios do poder de Deus. Isso aí, coisas incríveis podem acontecer com jovens que vêm lá para os Estados Unidos. Agora estamos no processo de ir falando para as pessoas sobre nossa escola e sobre todas as coisas que nossa escola pode prover para o estudante. Nós temos muitas classes. E deixa eu até adicionar uma pergunta também, junto com o professor, para poder responder. Eu imagino que devem ter muitos pais já assistindo a gente, tendo interesse, porque tem muita essa coisa de vamos mandar meu filho, mas é bom mandar para o ambiente cristão, num colégio mesmo, não é para aprender inglês, é para aprender tudo. Ele tem que continuar, enfim, o ensino dele normal. É internato? Como é essa questão, às vezes, de enviar um aluno, às vezes o pai não pode ir presente, mas pode mandar o filho, é um internato? Como é que funciona um pouco o sistema? Nós temos um programa de hospedagem, só quando a criança vem aí, nós temos uma hospedagem, um programa de hospedagem. Aí nós temos um programa especial com isso, porque nós temos pessoas que vê as pessoas certas para estar, os estudantes aí. Nós vemos, eles precisam ter três cartas de recomendação do pastor, eles precisam ter dois cartas de pessoas que são aí da igreja, falando sobre a pessoa. Ou seja, o pai quer mandar, tem local para ficar com segurança, dormir, comer, e tem gente responsável. Nós não iam mandar seus filhos para um lugar que nós mesmos não iam mandar nossos filhos. E agora, professor, uma coisa que já temos perguntas de alguns telespectadores aí, no sentido de, no Brasil é muito aquilo também, tem muitas pessoas que perderam tempo e hoje já são adultas, mas gostariam de ter o interesse de voltar, às vezes, a estudar ou, às vezes, mais por causa do inglês. Não é essa necessariamente a proposta, de ensinar inglês. É um colégio internacional, é para estudantes, de fato, né? Sim, o objetivo, inclusive, da parceria que vai existir agora, a partir de agora, da Saltron e o Brasil, é o programa do High School, que seria o nosso ensino médio. Sim, não é, perfeito. Então, o objetivo maior é esse. Só que, no meio do caminho, surgem outras demandas. Por exemplo, nós temos adultos que querem apenas a parte universitária. Nós vamos fazer uma adaptação no programa para poder atendê-los. Fizemos visita a algumas igrejas, não é isso? E lá nós identificamos essa demanda no Brasil. Mas, além do High School, que são quatro anos de ensino regular, esse aluno volta para o Brasil e pode fazer o vestibular normal. E o segundo grau dele, o ensino médio dele, o High School, é reconhecido no Brasil. Agora, veja, se ele quiser fazer apenas um ano, que aí é para aperfeiçoar o idioma, ou até para diferenciar um upgrade no seu currículo, ele pode fazê-lo também. Ele cursa um ano e esse ano que ele cursou, ele pode também ter, como se fosse uma equivalência no currículo, e ele eliminaria um ano de estudo no Brasil. Então, ele não perde. Veja, é uma vantagem imensa. Ele vai para o exterior, ele tem contato com outra cultura, que é o importante. Isso, por si só, já é sensacional. Pastor André, é uma coisa muito... O que me chamou a atenção nesse projeto, para mim, o grande diferencial, é a classe de Bíblia. Eu posso te ensinar, também. Não, porque para mim, essa é a grande diferença, e é o que o Glenn está... Ele é apaixonado quando ele fala, André, ok, Internacional, deixa eu falar um pouco sobre os alunos que vão entrar lá. Porque, deixa eu até... Eu acho que eu vou responder que você vai falar, porque eu tive essa experiência em um colégio cristão americano no Brasil. Quando eu saí e eu me formei, enfim, sou filho de pastor, então também eu fiz teologia e tudo mais. Eu não estou mentindo. Metade do que eu estudei... Foi um curso de quatro anos, metade, dois anos, eu já sabia porque eu já tinha estudado no colégio. Então assim, metade de um curso de teologia eu já tinha feito no meu high school. Eu já fiz isso em high school. Então, eu me come back, porque você é apaixonado, mas eu vou te dizer o que você é apaixonado. Mas eu estava falando para os viewers, after eu graduatei, eu fui para a teologia aqui no Brasil. Eu não estou mentindo. For dois anos, os primeiros dois anos, eu só lembro o que eu estava estudando no meu high school, porque eles estavam muito apaixonados pelo ensino de Bíblia, então nós fomos muito profundo na Bíblia. Essa é a beleza de tudo, certo? Absolutamente. Você faz as pessoas preparadas para ser pastores e servem a comunidade como missionários de Deus, per se. Nós estamos formando os estudantes em propósito, e nós sabemos que tem uma verdade. Então, nós só damos uma palavra. A palavra é que penetra. É sharper do que a dois-edged sword. É mais... 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 Pastor Glenn is a preacher, right? Yes, yes, yes. I have a puppet here. I have a puppet here. Say, man. One of my teachers... Enfim, já estou falando inglês aqui. I'm just mixing up in Portuguese. Na minha aula de Bíblia no Brasil, que acho que deve ser muito parecido, então, pelo espírito do Pastor Glenn, que era pastor também, né? O professor de Bíblia, ele literalmente pregava na aula. Tanto que, quando eu tinha aula de Bíblia, os professores de matemática dos outros salas batiam e ficavam assim, abaixa a voz, porque ele se empolgava tanto que ele pregava para a gente. Pregava mesmo. É sensacional esse tipo de ambiente, de espírito, de um ambiente acadêmico. Eu vou para um rápido intervalo na volta, a gente vai ter um bloco bem curtinho só para a gente se despedir e falar como você está nos assistindo. Pode entrar em contato e conhecer um pouco mais sobre a Southlands e a educação cristã, que vai ser muito boa para você e para o seu filho. A gente volta já, já. Último bloco, bem rápido. Eu estou aqui com o folder da Southlands Christian School, que é sensacional. Aqui tem todas as informações, eu imagino que eles enviam isso para todos os interessados. Aqui fala um pouco sobre os alunos, as universidades que os alunos entram, que é um colégio que talvez a gente pode ver muito concentrado. Mas às vezes você está nos assistindo também e fala, André, olha, eu não sou cristão não, ou meu filho não é, mas eu gostaria de ir, gostei do vídeo, gostei, acho interessante pela experiência. É só para cristão, só cristão, os filhos de pastores que podem estudar, ou a gente está falando com estudantes em geral? Está aberto para qualquer estudante que pode qualificar para ir para a nossa escola. Nós somos evangelísticos em nossa natureza da escola. Você vem como você está. Vamos te ensinar a Palavra e levantar Cristo. Mas mais importante, vamos te amar. E nós vamos amar você e botar expectações grandes. E vamos preparar esses dons que estão dentro de você. E as habilidades de ver você educado e preparado para o reino do Senhor. Esse é o tipo de ambiente que é bom de você estudar. Um ambiente que você pode ter amigos e conhecer. Mais uma vez, eu gosto de ressaltar isso. E primeiro, quero agradecer a sua presença, Glenn, pastores, Holly. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado pela presença. Que o Brasil venha a ser bom para vocês, venha abraçar vocês como pessoas queridas. Sempre lembro do Brasil em suas orações. Obrigado por entregar tanta energia e tempo ao nosso país, que realmente precisa cada vez mais de esse tipo de iniciativa. E como testemunho próprio, eu posso atestar a vocês e a quem está me assistindo. Faz toda a diferença quando você tem experiências em colégios cristãos. E claro, se você tem acesso a isso, poderá viajar, conhecer pessoas. Como eu falei, eu estudei em uma sala de aula que tinham 12 pessoas, cada um de um país diferente. Por si só, isso é uma das experiências mais gratificantes que você pode ter. Conhecer pessoas que amam a Cristo de todo lugar do mundo. Você não sabe como isso constrói a gente como cidadão e como pessoa. Então, eu quero agradecer. Muito obrigado pela sua presença aqui. É um prazer ter vocês aqui. E quando meus filhos chegarem na época do ensino médio, vamos pensar em mandar eles lá para a Califórnia. Muito obrigado pela presença de vocês dois também, pastor Matheus. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que você tenha gostado. Para mais informações, você pode acessar o site do colégio e conhecer um pouco mais de como você pode participar. E quem sabe até enviar o seu filho ou estudar lá. Muito obrigado. Deus te abençoe e até o próximo Boas Novas Novas Novas. Tchau, tchau. Boas Novas 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 voces